Hoje a nossa equipe veio até a unidade de saúde da família Alto do Céu, que fica no bairro de Mandacaru. Por aqui a denúncia é de que não tem medicamento de uso controlado, demora nos exames e também não tem atendimento psicológico. Quem fez a denúncia foi o Silvio Carlos, ele é morador aqui do bairro, usuário do posto de saúde e todos esses problemas se concentram aqui. Vocês já entraram em contato com a unidade, receberam alguma resposta? Conta para a gente, Silvio, qual a situação? Bom dia, frequentemente eu tenho vindo aqui os atendimentos e sempre que os médicos e as médicas passam algum medicamento, a maioria deles tem que comprar. Quando não tem na farmácia, eles encaminham para comprar. E ultimamente eu vim para um atendimento aqui, os remédios deram quase 100 reais e a gente solicita exame. O exame de justa passa mais de um mês para chegar, que é o normal, eles dizem, mas os outros exames chegam a passar de seis meses a um ano para chegar e até agora minha mãe solicitou alguns e não chegou ainda. E esse atendimento psicológico que nunca chega, eles fazem reuniões sempre às sextas-feiras, os médicos pedem, mas a secretaria nunca responde a demanda da população. Tem que pegar encaminhamento e sair daqui para cinco bocas, para a policlínica, cinco horas da manhã, que é arriscado, porque aqui é perigoso para sair a essa hora, não tem condições de fazer isso. Além de todo o problema que o Silvio enfrenta aqui no postinho, no posto de saúde do bairro de Mandacaru, que é a unidade de saúde da família Alto do Céu, falta agilidade na entrega dos exames, falta medicamento de uso controlado, segundo o Silvio, e também atendimento psicológico, que é um pedido da população, mas que ainda não foi atendido. Então o Silvio está sempre por aqui, precisando desse serviço e encontrou todos esses problemas e chamou a nossa equipe para vir até aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai descer e vamos buscar essa resposta aqui, vamos tentar conversar um pouquinho, convido também o Silvio para vir com a gente, então a gente vai tentar conversar. Depois de pouco tempo esperando, a gerente do posto, a Lisandra Cariri, nos recebeu, mas não quis gravar a entrevista. Ela disse que a questão psicológica, atendimento psicológico aqui nesse posto não acontece, que isso só acontece na rede especializada, no caso nas policlínicas. Em relação aos medicamentos, ela disse que o medicamento que o Silvio está precisando pode ser encontrado no CAIS, não é isso Silvio? E você já foi lá, mas não tem. E o Silvio continua seu medicamento, ela informou ainda que aqui na unidade de saúde da família, os medicamentos que são fornecidos, são medicamentos para diabéticos e também hipertensos. Em relação a demora nos exames, uma queixa também aqui do Silvio, ela disse que a unidade tem de 20 a 30 dias para entregar esse exame, que são bastantes dias, né? 30 dias para entregar um exame. É, mas não demora só isso não, tem exame aqui da minha mãe que já faz mais de 6 meses que não entregou, um ano já vai fazer, que pediu e não entregou ainda. E olha só, enquanto a gente estava gravando aqui com o Silvio, a gente encontrou a dona Severina, viu? Que veio aqui no posto e a reclamação dela é justamente sobre a demora nos exames. Ela tem um exame, ela recebeu a requisição faz 3 anos, 3 anos, dona Severina. Mas vai ter agora em janeiro, meu amor, 3 anos. E ainda não fez? Ainda não fiz. E de 2 meses, de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano já tem, olha, muitos. Outros exames também que a senhora... Tem, tem, tem. É porque eu não sei dizer a qualidade, mas tem um monte mesmo. E... Tem que esperar, né? Tem que esperar. Tem que esperar. O morrer, o viver, tem que esperar. A senhora, por exemplo, não tem condições de pagar? Tenho não, meu amor, que eu só... Se a senhora tivesse condições? Eu pagava, meu amor. Pagava, não era? Eu pagava. Porque eu tô precisando, tô muito doente e eu precisava. Eu preciso muito. Aí sempre vem aqui, mas a resposta é a mesma. Não é, não chegou, vai chegar, vai chegar, e nada de chegar. E olha só, a gente encontrou a dona Elisângela aqui, saindo do posto, da unidade de saúde da família, e a gente fica aqui na porta, viu, e todo mundo que vai saindo aqui tem uma reclamação a fazer. No caso dela, a filha da dona Elisângela tem asma e precisa todo mês do mesmo medicamento e tá faltando. É um antialérgico, não posso deixar faltar pra ela, né? Que ela faz uso das duas bombinhas e mais um antialérgico porque é pertinente a asma dela. É fumaça, essas coisas, o poeira, eu tenho o maior cuidado com ela. Mais de ano que eu venho comprando esse antialérgico. E hoje a senhora perguntou. Não perguntei, normalmente não tem não. Isso tá faltando, isso tá faltando há mais de ano, né? Há mais de ano. Há mais de ano, porque a pandemia já faz dois anos. E só teve no começo, porque foi lindo aqui, né? No começo da pandemia, tava tudo cheio as prateleiras de medicação. E até hoje nunca mais tem. Obrigada. Obrigada.